Tudo bem? Vem comigo nessa? Essa é modão, hein? Vou fazer a segunda voz na música toda, ok? Então vem, vem do primeiro aí. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sob a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grandão em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Aparam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela nem é se deitar E hoje o que eu encontrei Que me deixou mais triste Que me deixou mais triste Um pedacinho meu que existe Um fio de cabelo do meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grandão em nosso suor Valeu! Obrigado, viu? Linda parceria!